Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu espero que hoje seja um dia de tantas bênçãos na sua vida, de tanta alegria, de tanta felicidade, de tantas vitórias, que ao término desse dia você possa erguer as mãos ao céu e falar, Senhor, muito, muito, muito obrigado. Espero que esse seja um dia de paz e de alegria para você e para toda a sua família. O texto para reflexão está aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 41, que declara Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amigo, um dia o mal terá fim. Todo o egoísmo, toda avareza, toda maledicência, toda fofoca, toda dor, toda lágrima, toda morte, um dia tudo isso terá fim. E acabará também com todos os demônios e com Satanás. O inferno, ele não foi preparado para nenhum ser humano. O inferno, o lago de fogo e enxofre, ele é real, certo? Ele irá acontecer. Só que esse, essa destruição, ela foi preparada para Satanás e seus anjos. Agora, se algum ser humano escolher se tornar um seguidor do mal e perseverar no mal e negar as milhares e milhares, centenas de milhares, talvez milhões de oportunidades e apelos do Espírito Santo para se converter dos seus maus caminhos e permanecer em Cristo, aí já não é mais um castigo de Deus para aquele ser humano. É uma escolha do próprio ser humano onde Deus respeita a liberdade. Você também precisa entender que, biblicamente, o inferno não é eterno, nem mesmo para Satanás e seus anjos. A destruição por fogo, ela é real, literal, irá acontecer, porém ela durará um período e não por toda a eternidade. Você já imaginou um ser humano pecar, falhar, ser resiliente na maldade por, sei lá, 30 anos, 40 anos, 60, 80 que seja, e por causa disso ele vai passar a eternidade inteira queimando? Isso não é compatível com um Deus amoroso que se declara como sendo amor. Aliás, você sabe que, quando a Bíblia fala do fogo eterno, ela está falando do fogo que tem consequências eternas, mas não que vai existir um lugar queimando eternamente com gente sofrendo pelos séculos e séculos sem fim. Agora, isso não tira a seriedade do caso. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, não é para você, não é para o teu filho, não é para nenhum ser humano. Agora, se negarmos Jesus consistentemente e de maneira veemente por toda a nossa vida, aí não é um castigo de Deus, é uma escolha humana. Querido, eu espero que você escolha a vida para que vivas tu e a tua família. Um grande abraço a vocês. Se esse vídeo fez sentido, compartilhe com as pessoas. Vai aqui embaixo e compartilhe com todo mundo que você puder. Um grande abraço para você e vamos juntos orar. Bom Deus do Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e porque o Senhor não veio para nos condenar, o Senhor veio para nos salvar. E que a tua salvação chegue ao coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e sempre, amigo, Deus é seu caminho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.